Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver as reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre faz especialmente para você. E nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. O Programa de Sementes valoriza a cebolicultura no litoral sul do estado. No quadro Emater responde como cultivar cogumelos. Em Liberato Salsano, a 14ª abertura da safra da citricultura e seminário do leite. Como remover enxames de abelhas em locais inapropriados de forma segura. No quadro Janela Rural, a importância das abelhas para a agricultura. Festa da Colônia em Gramado celebra origens e tradições dos nossos antepassados. E é de lá que vamos aprender a fazer o bolinho de aipim com linguiça e queijo. Você é o nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar, Gaúcha. Um agricultor juntou as economias que tinha para comprar um pedacinho de terra. Com orientação da Emater, iniciou o plantio de hortaliças para comercializar no Programa Nacional de Alimentação Escolar. E hoje ele já está adquirindo uma nova área de terra para ampliar a produção. Veja na reportagem. Alface, repolho, mandioca e tempero verde. Esses são alguns dos alimentos cultivados na propriedade do agricultor Hélio Pereira Paixão. Localizada na comunidade de 1º Distrito, interior do município de Soledade. Estimulado pelos extensionistas rurais da Emater, há cinco anos, seu hélio tem na horticultura sua principal fonte de renda. A gente estava plantando um pouco de milho, criando uma faquinha de leite, umas coisinhas para sobreviver. A gente recebeu a visita da Emater, a pessoa do Ari, na época. Um dia de tarde, ele convidou nós para conversar, para começar a produzir hortaliça. Como a gente não entendia em hortaliça, ele fez a proposta. Eu disse, podemos até começar a lidar com hortaliça. Mas tinha que ser com a ajuda da Emater, que ele se propôs ajudar nós. E daí comecei a iniciar a produzir hortaliça. Até eu me preocupava em colocar, produzir aonde colocar. Daí que ele colocou para nós que tinha onde colocar, que era na merenda escolar, dos colégios. Tinha no comércio também de Soledade, se sobraria, porque tem muitos mercados e coisas que a gente sabe que tem aqui, Soledade. Daí, a partir daquela data, iniciemos. Com o mercado para comercialização garantido e motivado pela nova atividade, o agricultor iniciou o plantio das hortaliças em uma área em que, na época, era de cerca de um hectare. O capital que nós não tínhamos. Nós não tínhamos nem para botar o adubo, porque a gente se descapitalizou, porque a gente gastou para comprar a terra. Ela comprou para o Banco da Terra, porque já não tinha recurso. Eu gastei tudo, o dinheirinho que tinha para comprar. Então, a gente foi juntando aqueles pouquinhos recursos que tinha para botar a adubação que precisa, aquela cama de aviário, adubinho para construir. Mas, já logo em seguida, a gente conseguiu entrar naquela merenda escolar, que é o Penai. A gente vendeu um pouco para a merenda escolar, daí já começou a entrar um recurso que a gente foi comprando e adquirindo mais adubo e coisa. Para iniciar a implantação da horta, o agricultor contou com a orientação técnica dos extensionistas da Emater, que explicaram sobre os cuidados básicos para o cultivo de hortaliças. O início da implantação de uma horta comercial exige alguns cuidados. Então, o primeiro passo, o produtor teria que fazer um planejamento. Ele teria que saber o que ele vai produzir, quanto produzir e para quem ele vai vender. O segundo passo, então, seria a escolha da área. Escolher uma área de fácil acesso, que facilite o trabalho e que tenha a possibilidade da implantação de um sistema de irrigação. O terceiro passo, então, o produtor baseado na análise de solo previamente elaborada, ele vai fazer a correção da acidez e da fertilidade do solo para, assim, iniciar o plantio. Além da orientação técnica, foi por meio do trabalho da Emater que o agricultor foi incluso na chamada pública da sustentabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e também nos programas de Estado Segunda Água e Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Estamos aí ampliando, queremos ampliar mais, mas nunca se desfazendo da ajuda de vocês. Queremos a ajuda de vocês para tocar para frente. Em busca sempre de mais a tecnologia, porque tem coisas que a gente não entende para botar e falta também o gotejamento que tem que botar, não tem que ajeitar. Para facilitar a comercialização dos alimentos, foi criada a Cooperativa dos Agricultores Familiares do Alto Botucaraí, a COAFAB. A Cooperativa COAFAB surgiu há aproximadamente três anos por uma demanda dos próprios agricultores familiares e responsáveis por agroindústrias. Então, a Emater, tendo essa demanda em parceria com o sindicato, elaborou o projeto e formulou a COAFAB. Essa cooperativa, então, hoje atende 37 agricultores, facilitando a comercialização dos produtos dos mesmos e proporcionando mais segurança na hora da comercialização. Todo o alimento cultivado na propriedade possui destino certo. Seu Hélio é um dos agricultores fornecedores do Programa Nacional de Alimentação Escolar em Soledade. Para nós, é muito importante a compra dos gêneros pela agricultura familiar, pela qualidade. Nós sempre conseguimos gêneros mais frescos do que ter que trazer de Porto Alegre ou de alguma outra empresa que traga. Então, esses gêneros, eles também têm menos aditivos químicos. Eles são sempre, para nós, os gêneros que têm menos problemas, como nós falamos. Porque, por conta do transporte, esses gêneros, às vezes, eles sofrem com atrito, com calor. Então, estando mais próximo da nossa região, menos problemas nós temos, mais qualidade. No município de Soledade, os alimentos da agricultura familiar são entregues em 14 escolas, 5 creches, além da APAI e do Centro Profissionalizante, beneficiando cerca de 2.600 alunos. Para nós, a aceitação é ótima. Até porque é um gênero que está aqui na nossa região. Eles consomem já, desde sempre em casa. Então, para nós, não tem nenhuma rejeição quanto aos gêneros da agricultura. O nosso estado é o terceiro maior produtor nacional de cebola. Só no litoral sul, a produção representa mais da metade desse total. E para valorizar a cebolicultura da região, foi desenvolvido o PAA Sementes, com os produtores de São José do Norte, Tavares, Rio Grande e Mostardas. O projeto faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Os produtores de cebola de Tavares, São José do Norte, Rio Grande e Mostardas, receberam mais de 500 quilos de sementes orgânicas. O benefício foi do Programa de Aquisição Alimentar do Governo Federal. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que é executado em parceria com a CONAB, Secretaria Especial de Agricultura Familiar da Casa Civil da Presidência da República e o Ministério do Desenvolvimento Social. O PAA se divide em diversas modalidades, entre elas o PAA Sementes, que consiste na aquisição de sementes por parte do Governo Federal e doação dessas sementes a agricultores familiares, com o intuito da produção de alimentos de algumas culturas. Nesse caso específico aqui da região, dos municípios de Mostardas, Tavares, São José do Norte e Rio Grande, nós estamos atendendo uma demanda do subcomitê de cebola, dos produtores de cebola dessa região. Com recursos do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, através da CONAB, nós adquirimos 570 quilos de semente. Essas sementes serão distribuídas entre esses produtores gratuitamente, com o intuito de fomentar a produção da cultura no local. Estima-se que o potencial de produção com essas sementes chegue a mais de 7 mil toneladas de cebola. Só a região produz mais de 50% da cebola do Estado. E, dada essa importância, a EMATER foi uma grande parceira da iniciativa. O Rio Grande do Sul é um Estado que depende 40% diretamente da agricultura no Estado. Indiretamente, é mais 20%. Então, 60% do Estado depende da agricultura. E o cultivo da cebola, principalmente nessa região, é uma atividade que economicamente movimenta todos os municípios. ativamente, na família, produz muita renda. Ainda, pelo preço, não está a tomoa. Mas nós temos que recuperar isso. Então, fazer o quê? Fazer com que o produtor tenha uma agregação de valor na propriedade, industrializando esse produto aqui mesmo, em Tavares, na região, no litoral, podendo agregar valor na propriedade. E qual foi a atuação do EMATER para que essa iniciativa fosse possível? O levantamento, a ação técnica junto aos nossos produtores, quantos produtores necessitariam da semente, o cadastramento de todos os produtores, mas também, logicamente, com a ação técnica em seguida agora, no manejo, no plantio, primeiro no canteiro, depois do canteiro para a própria lavoura, digamos, passar de 1, 2, 3 hectares em cada propriedade. O manejo durante o cultivo, o manejo na colheita, e também ainda é um gargalo a questão do armazenamento adequado. Porque no armazenamento, muitas vezes, você perde muita cebola. Então, nós temos que também trabalhar fortemente nesse ano, quando chegar a colheita, para termos uma atividade forte no armazenamento. Porque a gente depende da cebola aqui em Tavares. Aqui, o nosso maior emprego é a cebola. A fonte de renda aqui é a cebola e o camarão. Eu acho que ajuda muito a gente, e para a nossa comunidade aqui, que é pobre, isso aí é muito importante para o povo tavarense. E o nortense, mostardense também, ajuda muita gente. E não só a agricultura familiar desses municípios foi atendida pelo programa. As sementes fornecidas pela Bionatur são de pequenos produtores. A Bionatur é uma cooperativa dos agricultores assentados do MST. Ela iniciou em 97, então esse ano nós já estamos completando 20 anos de história da cooperativa. Hoje nós temos 17 agricultores produzindo sementes de cebola nos municípios de Candiota, Ulha Negra e Pinheiro Machado. E Pedras Altas também, hoje tem um grupo produzindo sementes de cebola. O PA é extremamente importante, é uma das políticas que chega direto no agricultor. Então ele é fundamental, principalmente para a cooperativa, que a gente não tem capital de giro para estar adquirindo as sementes do agricultor. Essa ação da Conab nos possibilita essa questão do pagamento da semente em uma condição muito melhor e muito mais rápida do que nós sairmos para o mercado e vender a semente, enfim, até conseguir pagar o agricultor novamente. E agora é projeto do governo do estado tornar a iniciativa permanente na agenda de políticas públicas. Eu acho que isso foi um fruto importante de uma demanda dos agricultores, uma construção que o estado articulou junto ao governo federal e uma participação muito importante da Casa Civil, da Presidência da República, o qual entendeu a importância de quanto traz de benefício aos nossos produtores dessa região que hoje tem uma forte monocultura em cima da cebola. Então esse programa traz muitos benefícios para que os agricultores possam ser a sua tranquilidade de ter a sua semente e aí depois realmente com uma política integrada que o estado quer fortalecer cada vez mais de agregação de valor a essa matéria-prima e apoio técnico através da Emater, que já faz um belo trabalho, isso compromete cada vez mais o estado a estar cada vez mais próximo ao setor primário e aqui em especial os agricultores de cebola que nessa região aqui, Tavares, Mostarda, Rio Grande, São José do Norte, aí produz mais de 50% da produção de cebola. Quanto melhor for a agricultura, quanto mais políticas de estado nós tivermos, estar mais próximos para atender essas demandas com capacidade técnica, com inovação, com empreendedorismo, nós vamos cada vez mais aumentar a renda. Aumentando a renda, o estado consegue atender essas necessidades que são importantes na qualidade de vida das pessoas. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 38,85, com aumento de 0,23%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 147,00, com redução de 2,68%. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 22,43, com aumento de 0,13%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 58,40, com queda de 1,37%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 21,07, com pequena queda de 0,05%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 28,92, com elevação de 0,49%. Depois do intervalo, no quadro Emater responde como cultivar cogumelos. E um projeto que valoriza a cebolicultura no litoral sul do estado. Música Música Legenda Adriana Zanotto